Eles tão full do full AD Hummm Tá, eu vou experimentar esse tactic É que o enrede tá tão ruim, mano Mas eles tão full ADzão, pô Ele vem pra cima e eu compro a troca Porque com a passiva eu não tomo dano e consigo causar dano nele Agora recuo porque não sei que skill ele upou E também tô sem passiva Assim que ele gasta o stun eu já viro Porque ele perdeu o potencial de dano Já fiz ele potar, nada mal A wave tá grande demais, eu não posso trocar Vou deixar ele avançar porque já olhei o minimapa E a próxima wave tá chegando e vai impedir essa de crachar na torre Se ele gasta a invulnerabilidade à toa Eu posso tentar ir pra cima com tudo Ah, mano, o meu Q não pegou Eu não posso dar win nele Se esse Q pega, ele tava full Aço, tá, mano? Me posiciono de forma que o meu Q vai acertar o minion que eu quero farmar e ele Mas agora ele pegou o range pro stun e veio pra cima Então eu faço a troca alternando hit e dash E vai estacar a passiva mais rápida O escudo foi o que me salvou Nice Eu matei ele aqui porque eu upei o meu Q Eu tinha o Q upado pra dar dano nele Guardzinha pra ver a rotação Não tem nada que eu posso comprar nesse back Meu Deus Se você não conseguir fechar o seu primeiro componente Vai de attack speed que não tem erro Só porque eu solei ele não quer dizer que eu vá jogar agora Como se eu fosse o mais pirocudo do mundo, né, mano? Eu vou continuar quietinho aqui debaixo da minha torre Joga então Pô, desse é o pai Ok Eu joguei como se eu fosse o mais pirocudo de todos e perdi a troca Vamos, base É wave de catapa mesmo? O homem que fazia três itens de uma vez só Sim, sou eu E agora que eu tenho essa armadura Eu vou ter que focar na lane phase E não posso fazer bota Por que eu tô descendo se eu não vou matar e nem gankar ninguém? É porque se eu deixar essa wave freezeando assim A bot lane vai perder o jogo solo E como eu já crashei o mid Descer aqui vai acabar me dando uma wave a mais Negando o freezing do ADC deles E dando pro meu ADC a big wave do mid Que tá estacando Por causa do bounce gerado pela wave que eu crashei mais cedo na torre Isso meus amigos É o meu PHD em wave management Entrando em ação E isso daqui meus amigos É o meu ADC Que não terminou nem o ensino primário E ainda dei leash pro meu selvagem Eu acho que o Rengar tá no mid E se eu fosse esse Rengar É, não só o Rengar como o Pyke Não, o Rengar tá no bot Mint Ele vem afobado e gasta o stun direto Então não tem mais como ele cancelar a minha ult Agora eu posso usar o ult pra comer o tempo da invulnerabilidade dele Tudo que restou pra ele é flechar enquanto ainda tem os pedelhos no bolso Ah, agora ele me mata Porque o boneco dele é bom Ele só precisa nem acertar o stun Mas eu tirei o flash dele Não vale a pena riscar um dive Ui, mas olha o HP daquela glitch Dá pra ver que eu tô tremendo de medo de morrer só pela maneira que eu clico Mas a ganância sempre fala mais alto que o medo Volta a base logo porque tem um Rengar na partida Bom, um Dois Sabia A ideia de ficar aqui é que quem pegar a última wave vai ganhar vantagem na lane Então quando ele gasta o stun nos minions Eu forço uma troca pra tirar ele logo dessa lane E garantir que vai ser eu crashando a wave na torre dele Ele vai ultrar de volta pra lane E se eu não empurrar aqui antes dele fazer isso Acabou pra mim Pei 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 Eu pinguei Eles tomaram Eles tão com menos um perdendo a rota Eu ganho aqui, não ganho? Ganho caralho Ganho caralho Ganho uma pica imensa No meio do meu rabicó A Fiora gastou o Q dela no nada Então agora eu posso me aproximar usando o meu Q nela Porque sem dash, ela não me alcança pra devolver o dano A Vayne foi pra cima, então eu sigo antes de perder o meu primeiro stack do Q Jogar o Tornado na Fiora foi muito arriscado Porque eu tava sem W e ela podia me cancelar Mas se eu acertasse o Pyke, eu também podia usar o meu R pra desviar do stun dela Viram no Pantheon porque nesse ângulo não dá pra correr Então aproveito que tamo 2 contra 1 pra matar ele antes que ele me mate Vamos fazer a Static funcionar, rapaziada Static sem zelo é estranho O problema da Static no Yasu atualmente É que ela é um item só ofensivo Ela não tem nada de defensivo E como nos últimos anos Yasu foi balanceado na volta do Arco Escudo e da antiga Dança Nina Fantasma Que eram 2 itens defensivos de escudo que viraram a primeira compra do campeão Agora de Static o boneco só virou um papelzinho Então ela é muito boa quando você tá na frente, igual vocês acabaram de ver Por causa desses itens removidos, quando se build a Static É necessário ter algum item defensivo no early game O mais barato de todos os itens defensivos é a bota Logo a Static fica muito boa quando eles tão full AD ou full AP Por causa da galvanizada de aço ou dos passos de mercúrio Já tava esperando essa ult de Tornada Morrei Dei um ouro f***o pra ele E eu pei o E em vez da ult Então, por causa disso a gente tem que fazer galvanizadas E agora Gumi Eu joguei mal, eu acho que eu retei a torre, não foi? Droga, a torre dele ia ter caído Talvez se eu continuo batendo na torre ela caía e eu não morria, tá? É Daival um Pumpion Que ideiazinha, hein, mano? Daival um Pumpion Eita Static dá dano Os minions maguinhos sobreviveram Já notei uma coisa ruim da Static Ela dá Clear Wave, mas não é um Clear Wave que muda muita coisa pro Yasuo Na verdade, não muda nada Ou seja, é o mesmo que buildar um item Que limpa a wave pra não limpar a wave Parece bom porque ainda dá pra surfar Mas na realidade é só uma passiva inútil E agora eu tenho que começar a pensar num item defensivo Pra minha build Meu ADC tá morrendo novamente Mesmo com o meu Tornado estacado, o Hanger pula em mim Porque com o W estacado dele, ele consegue comer a minha LUT Mas já sabendo disso, eu baito ele e também acerto o Tornado no Pumpion E quando eu ULTO, a ULT sai no Pumpion e não no Hanger Ah tá, deu bom Eles focaram tudo em mim e a gente ganhou Quadra, né? Quadra da Vayne? Quadra, Penta, Penta, Penta Foi Penta, não? Hum, trouxas Bora botar só uma armadurinha Cês viram como eu tô squishy, né? Eu tô em dúvida se eu vou botar um colete espinhoso Ou uma carapaça E deixar o item parado aqui até o final do jogo Só o item solto assim O que é isso aqui? Tô meio estranho, mano Não deu pra completar o corte espinhoso Porque eu já tinha Eu já tinha gastado todos os meus dashes Eu tava sem dashes adicionais Eu dei over Eu acertava o stun e saia andando Eu arrisco isso daqui, mano Não Vamos de A direto Não vale a pena arriscar fazer aquele item dali Eu quero fazer de A pra fightar com o meu team Eu até tô ficando perdidinho De tão potente que tá sendo Esse clear É nosso Uma parada que tá faltando aqui 100% é roubo de vida Essa build dá muito dano Tá correndo pra mim? Ai, Fiorinha Se eu fosse, pronto Ih, pantheon não dá não Tá, ele guivou E a gente pegou Isso é bom E agora eu vou poder build a armadura Eu vou full rushar Tentar rushar um item de armadura Eu preciso de algo pra me ajudar a tankar Pode ser dança da morte, na verdade Nem full Eu tinha barreira O Rengar não tá fazendo corta cura A Samira tem E o pantheon provavelmente não vai ter Eu acho que não é corta cura E nem corta crit Então provavelmente é dança da morte Ou defunto Mas o Rengar tá buildando mata gigantes Então Eu não vou fazer HP não Eita Nossa, tá tendo uma luta lá Uma puta Tipo Faz Muito dano, tá Muito dano Esse é o problema O Yasuo sozinho ele não funciona com muito dano A não ser que ele consiga tankar E como eles tem um team full AD Eu posso tankar Vamos limpar a jungle deles Pegou, mano Tá bom Hoje é a contra-tempo Cadê meu time, cara? Caralho Aqui eles estão no pulgô, mano Tava muito longe Eu não usei o W Porque na minha mente não pegava de jeito nenhum Cara Aqui é pra É pra dar risada, mano E eles estão todos se matando Ok Perdi o jogo Tô sem GA, cara Meu tornado não saiu Ela tá dando GG Perdemos o jogo Olha a range Olha onde eu tô Olha a própria range da marca, mano Olha o que vocês estão me pegando Se você gostou Dá um like Porque eu tô quase chegando a um milhão de inscritos Falta apenas 890 e 8 mil inscritos Pra chegar a um milhão Me dá essa forcinha Que um dia eu chego lá E aí E aí E aí E aí E aí